Boa noite meus queridos e cá encontro-me na Banda Bandida, bem no cruzamento da rua Benjamin Batista com a rua 24 anos e incrivelmente passou-se 30 anos após a primeira Banda Bandida. Gente, 30 anos de Banda Bandida e tenho orgulho em dizer que sou um dos primeiros a frequentar há 30 anos, gente, década, início de década de 90. Naturalmente que há 30 anos o movimento era maior, a Banda era realmente o acontecimento do carnaval. Era o início, era a prévia carnavalesca de Teresina por longas e longos anos. Olha, mas continua bacana meu amigo Edson, lá maravilhosa, ela é presente em todos os momentos, é uma das fundadoras também. Olha lá, a outra matriarca da Banda Bandida, é uma antiga gente, vamos entrando aqui. Boa noite, olha, outrora, outrora, essa banda tomava toda a rua e havia o desfile com a banda aqui na redondeza onde nós íamos saltitantes acompanhando a banda. Há tempo bom, tempo de muito beijo na boca, vamos entrando aqui. Ainda é cedinho, naturalmente, que mais tarde o negócio arrocha. Por enquanto o pessoal ainda está esquentando as cadeiras. E como eu costumo dizer, Teresina toda a vida foi gay e a nova geração já está dando pista de entrada. Vamos seguir, maravilhosas, olha lá. Já tem algumas fantasiadas, ai eu vinha sempre fantasiada, sempre. E era com fantasias ousadas, maravilhosas, logo, muito bonitas de corpo, né. E olha, e aqui é o foco, é o centro da banda. Beleza, o bar fundo de quintal, olha que bacana. Beleza, nossas prévias carnavalescas de volta. Olha aqui o bar fundo de quintal, bem decorado, bem bacana. Meus amigos, Júlio, Hélder, são fundadores da banda, gente. Vamos chegar. Olha que bacana. Olha, mais tarde é que o negócio melhora. Mas olha, tudo bem decorado, tudo bonito, tudo bacana. O bar é uma lenda terezinense. É um ponto da boemia terezinense. Vamos continuar a voltear aqui também por fora. Pegarmos mais imagens. Olha, muito bom. Bacana. Isso aqui, gente, ficava tomado. Mas como ainda é cedinho Eu deduzo que mais tarde O movimento é bem maior Naturalmente com a evolução Da violência Com o aumento da violência Eles tiveram que Por tapumes Interditando a rua de um lado e de outro Deixando somente uma pequena entrada Para que eles pudessem fazer Vistorias Olha, todos que entram Sofrem um baculejo Na minha época a gente chamava Um baculejo Uma revisão Assim é feita essa triagem Para que não haja perigo de armas Olha Só que Quem conheceu O carnaval da década de 90 Sabe a banda bandida Gente Há 15, 20 anos atrás A essa hora Isso estava todo tomado Por barraquinhas Por vendas de comidinhas E o carnaval pegando fogo Ai, tempo bom Muitas lembranças, gente Vivas, vivas na memória Copa de 92 Eu cheguei aqui Gente, a rainha da copa Só foi eu Só foi eu De verde e amarelo Com bolas de paetê Por todo o gol Ai, que lembrança boa A gente não vai preparar A gente não vai preparar O caminho que conseguir Voar No mundo a dia que eu pedi Acabou a minha família O favor vai conseguir Voar bacana início da noite de sábado aqui na banda bandida olha que bacana bem meus queridos aqui eu tô servindo esse videozinho na banda bandida olha que barraca bacana tropical cheio de coques 10 de brutinhas tropicais olha gente a festa tá pronta é só vir e arrasar venha fantasiado venha esportivamente olha mas a cabrocha que é gostoso olha lá cabroxinha bem meus amores um grande beijo e jogo logo logo estarei de volta vai